Olá pessoal, hoje eu venho fazer pra vocês um vídeo bem diferente Eu tinha perguntado pra vocês lá no Instagram algumas dúvidas que vocês tinham Então basicamente hoje eu venho mostrar pra vocês como eu gosto de incorporar peças sociais no meu guarda-roupa, no meu dia-a-dia Mostrar como eu estilizo pra deixar mais moderno E também como incorporar peças mais coloridas em looks minimalistas Mas se você tiver alguma dúvida específica ou algo assim, me deixe já aqui nos comentários Que talvez eu possa ter alguma peça aqui e ajudar vocês O objetivo desse vídeo é passar pra vocês o que eu faria nessas situações Ou como eu uso determinadas peças, estilos, tendências e tal Espero que ajude e que vocês gostem desse novo quadro aqui no canal Então é isso, vamos lá Essa calça que eu tô, ela é social, ela é listrada, essa risca de giz É um verde um pouquinho mais apagado, sabe? Ele é mais neutro assim E o vermelho e o verde são cores complementares Quando eu gosto de usar a calça cintura alta, eu coloco a blusa por dentro Que já dá uma outra cara pro look E o legal também de usar calças assim é que a sua silhueta vai parecer mais alta também Porque a perna fica bem mais comprida, aqui vocês não conseguem ver muito bem Você pode também dar uma dobradinha na manga Truques de estilo assim, sabe? De styling Então são pequenas mudanças que fazem toda a diferença Cinto é algo que me perguntaram bastante também E antigamente eu não usava mais Quando eu comecei a usar essas calças mais altas Incorporar essas peças no meu guarda-roupa Eu achei a necessidade de usar porque complementa muito bem Então por exemplo, tem esse que é preto com a fivela dourada Então se eu for usar acessórios dourados eu gosto de usar ele Esse daqui que é preto com prata Então se eu quiser algo um pouquinho com detalhe a mais, tá vendo? Aqui ele tem tipo esses desenhos na fivela Ou se eu quiser dar uma cara mais pesada, mais moderna pro look Eu coloco esse daqui que ele já tem essa corrente e complementa super bem Então já tem um detalhezinho aqui na lateral Só de você estar usando uma camiseta Um cinto assim um pouquinho mais street Já quebra um pouco dessa coisa da calça social, sabe? Então isso que eu gosto, misturar esses estilos e combinar E às vezes eu gosto de pegar o cinto também, essa parte que sobra Encaixar aqui dentro assim, ó Dá uma voltinha Os pés eu poderia colocar um All Star Pode ser um Vans também que dá esse ar mais street Ou até um coturno preto também que fica ótimo Eu gosto de usar bastante também pochetes Já é outro acessório Só que é algo assim que não briga, sabe? Complementa assim E o que eu mais gosto dessas peças é que eu acho que Bem minimalista, bem simples Porque são peças que vão com tudo, sabe? Você poderia tirar esse daqui pra ficar um pouquinho mais básico Porque já tem aqui o negócio daqui Ou você pode colocar aqui Colocar aqui, usar um brincão Então por exemplo, esse look aqui, ó É a mesma coisa Uma camiseta, uma calça social E dessa vez ela é toda preta Mesma coisa O primeiro truque é colocar por dentro da calça E a altura também que você vai colocar a calça Depende de você ou depende da calça Então você pode usar ela bem mais pra baixo Eu gosto de colocar ela aqui na minha cintura mesmo Acima do meu umbigo Mas tem algumas que você pode usar mais pra baixo, sabe? Então depende E essa calça ela é um pouquinho mais larga também Então eu tenho que apertar mais o cinto E acaba sobrando bastante cinto, tá vendo? Então pode deixar assim também Que eu acho legal essa coisa meio solta assim Ou fazer aquele truquezinho que eu falei também De dar uma dobrada no cinto e colocar ele aqui Que ele fica um pouquinho mais descomportado E assim já tá ótimo, sabe? Fica um look meio que clássico Simples assim, bem minimalista Só que estiloso, sabe? Porque tem alguns pontos assim Correntinha também eu sempre gosto de usar Mas ó, não precisa também se você não gostar E o legal desse tipo de roupa É que você pode colocar um acessório Aí vai parecer que é um look totalmente diferente, sabe? E no começo assim Se você, sei lá, tem um pouco de vergonha De usar uma calça alta assim Ou tipo, não tá acostumado Ou sei lá, só quer colocar uma peça por cima mesmo Dá pra você colocar tipo uma camisa aberta Que fica legal também Ela já dá uma disfarçada assim Não fica todo o foco nessa região aqui Dá um ponto de cor assim, sabe? Usar as duas dentro também que fica legal Quer colocar uma camisa de manga comprida? Estampada? Se tiver um pouquinho calor, ó Dá uma puxadinha aqui Que já dá outra cara Fica mais estiloso e tal Se quiser colocar dentro também, ó Fica bom E uma camisa super estampada e não sabe onde usar Essa também é uma boa hora, ó Coloca ela em cima desse look Esse é um jeito legal de usar estampas Muita gente fala que tem dificuldade Com look super simples Preto 99% das vezes vai combinar com alguma peça estampada Principalmente se tiver já preto na estampa Igual essa daqui também Ela tinha o fundo escuro Então já é algo que ajuda bastante também Que é algo um pouquinho mais formal Dá pra usar também Azul escuro com branco E as outras peças pretas também Se quiser usar alguns acessórios coloridos também É uma ótima hora Ó, dá uma corzinha aqui Esses looks são ótimos pra usar aquelas camisetas também Que são lisas na frente e tem estampa atrás, ó Porque tipo, tá vendo? Dá um... Ela tem um momento ali pra ela, sabe? Com o cabelo nas laterais, assim, ó Vocês me perguntaram bastante de boina também Você viu como esse look, tipo Eu tirei uns 300 mil looks dele, né? Então, as cores também Tipo, o preto combina com tudo Essa boina também é legal Que você pode usar ela assim E pode usar ela assim também, ó Que fica bem diferente o estilo Eu gosto bastante de prender o cabelo também Quando eu uso boina Eu acho que fica legal Fez um frio Vou pegar uma jaquetinha aqui, ó Um couro sintético Jogou aqui no ombro Sério, invista numa pochete Porque pochete é super prático Cansa bem menos que mochila Porque não dói as costas Pode colocar o que você precisa aqui, assim E fica estiloso ainda Joga aqui Eu gosto de usar mais pochete, assim, de lado Mas se você quiser usar também embaixo Fica legal também Quer? Usa aqui Tira o cinto Usa aqui Usa ela como cinto Quer colocar ela assim Sem mostrar Só fica atrás também Fica legal Ótimo Um movimento que você faz, sabe? Um jeito diferente que você usa, sabe? Então é muito simples E é muito interessante De como muda totalmente o look, sabe? Então é bem legal Vocês tentarem prestar mais atenção nisso Nesses pequenos detalhes Pra fazer algo ficar mais interessante Gosto bastante de usar camisa aberta Tipo uns dois, três botões Eu acho que fica bem mais estiloso Dá um ar mais sexy, assim Querendo ou não Uma das únicas coisas que a gente consegue fazer Dê uma atitude, assim, mais pro look, sabe? Que não deixe algo muito certinho, digamos assim Que não tem nada de errado também Se for a sua vibe Tá, voltando Vou colocar esse cinto aqui também Então, ó Só assim já dá uma cara muito legal Eu amo esse tipo de estilo Mas se você quiser também, ó Pode fechar um pouquinho aqui Fica bom também, ó Pode até fechar dois aqui Deixar assim, mais comum Fica legal também, ó Mostrou a correntinha Mais comportadinho aqui Deixa eu amarrar meu cabelo aqui Que ele tá Uando para o Godó Coisa, ó Pochetinha aqui Está pronto pra andar na cidade Está pronto pra tirar umas fotos Sabe, confortável também Vou focar aqui pra vocês Nas meias e na parte de baixo Mas vai ter que ser separado sim Vou ter que descer a câmera Não vai dar pra ver um look completo Mas só pra mostrar um pouquinho Algumas opções, assim Que eu acho que Você consegue usar mais de uma vez, sabe? Não pra um look só específico Então uma das meias que eu mais uso, assim Pra, tipo, ah Eu só quero Não quero que ela seja atenção nem nada, sabe? Essas meias, assim Sociais, altas Tipo Eu só tô colocando a meia por colocar, sabe? Porque ela junta com a calça Então não quebra nem nada Mas pode dar uma dobradinha Só pra dar um truquezinho de estilo Um all-star, tipo assim Só que esse daqui avança Um que eu uso bastante também É o Stan Smith Da Adidas E ele tem um detalhezinho vermelho ali Fica legal com essa camisa Que eu tô azul Tem gente que fala Ah, nunca dá pra usar Meia preta com sapato branco Dá sim Porque aqui, por exemplo Eu tô usando uma calça preta E é como se fosse uma extensão da calça, sabe? E tá ali o sapato que é branco Que vai ser um foco, assim Mas se você estivesse, sei lá Usando, por exemplo Uma... Um shorts Às vezes ia ficar estranho Porque ia dar esse contraste da perna Aqui preto E aqui o sapato branco Então às vezes ficaria mais legal Você usar uma meia mais clara Mas depende muito, sabe? Se eu quero algo mais divertido, assim Eu tenho essas outras meias Tem mais, mas Essas eu acho que são opções boas São tons um pouquinho mais calmos, assim, sabe? Eles não são tão vibrantes Eles são um pouquinho mais neutros Então combina super com tudo E dá um ar, assim, mais moderno Esse aqui não liguem Que eu pintei o cabelo da minha irmã Aí manchou aqui Outro jeito legal também É ter ainda uma estampa colorida Tipo essas pimentas Só que num fundo escuro Em um ar divertido Só que é algo meio sóbrio ainda Tá vendo? Esses com listras São legais também Porque tem essa cara Um pouquinho mais séria também Só que aí você pode brincar na cor Esse cinza azulado Com esse roxo Essa daqui é escura com vermelho Então eu acho que é isso Na parte de meia Esse tênis aqui eu trouxe Porque eu gosto bastante dele também Porque ele tem Essa pegada mais esportiva Eu não usaria com essa meia Mas esses looks com peças sociais Com tênis assim Tá bastante na moda usar esses Daddy shoes também Só que esse daqui Ele é meio que nessa pegada Só que ainda um pouco mais esportivo Não tanto São esses tênis um pouquinho mais grossos aqui Sabe? E ele é todo branco também Que tênis todo branco Fica muito legal Nesses looks escuros Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo novo aqui no canal Desse formato de vídeo Me desculpe novamente Por não conseguir me mostrar inteiro Pra vocês verem o look completo Mas talvez no próximo Eu tente gravar algumas partes ali fora Na rua assim Pra vocês conseguirem ver melhor Mas eu espero muito que ajude alguém Que vocês consigam pegar alguma dica Curtam bastante esse vídeo Pra eu saber que vocês gostaram Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar E se inscreva no canal se você não for inscrito Acompanhar os próximos episódios E outros vídeos também Que eu sempre posto aqui no canal De cabelo De beleza Dicas Vão também ter vários projetos Igual o Yume Que eu fiz Com a minha amiga Karina Então Tem muita coisa vindo pela frente Espero muito que vocês gostem E é isso Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau